E aí, tamo lá de novo, você comprou uma primavera, você quer ter uma primavera no seu apartamento, você quer ter uma primavera, você mora num sobrado, a gente tá fazendo assim por partes né, você mora num sobrado, tem sua garagem, tem um quarto em cima, sua garagem é fechada, não bate sol, primavera sem sol ela vai morrer, eu garanto pra você, você pode botar a primavera na sua sala, botar sua primavera na sua garagem, se for fechada, não bater sol, ela vai morrer, se bater meia sombra, ela vai ali aos trancos e barrancos, você pode passar um vídeo pra mim, pode me questionar lá, que eu garanto pra você, sem sol, sem primavera tá, essa é uma primavera, mas esse, vamos lá, vamos por partes, esse aqui eu ganhei uma primavera, putz, gostei da primavera, a pessoa que me deu, eu gosto muito, comprei a primavera, eu quero ter uma primavera na minha casa, vamos lá, vamos fazer dois vídeos, esse é o vídeo de como você cuidar da sua primavera no seu apartamento, ou no seu sobrado, que você tem uma garagem fechada, se você tiver uma garagem aberta, você pega ela, você pode botar ela num vaso grande, com bastante terra, bastante terra, porque ela é uma trepadeira, trepadeira precisa de espaço, se você colocar ela numa jardineira, que a gente chama de jardineira, que é aquele vaso comprido, melhor, e bem alto, com bastante terra, ela vai evoluir melhor, mas batendo muito sol nela, tá bom? você mora num apartamento, ou você mora num sobrado, enquanto eu vou cultivar minha primavera, no apartamento, você vai colocar ela na sacada, num vaso, quanto mais largo, mais comprido, melhor, porque ela é uma trepadeira, você vai aguardar duas, duas vezes por semana, dia sim, dia não, o certo é todo dia, né, depende do vaso, todo dia, e como adubar ela, com 4, 14, 8 para dar flor, mas ela tem que bater sol, tá bom? ela não dá muita praga, não dá, porque eu botei um anuncinho aqui para ver se dá praga, ela não dá muita praga, ela não é perênia, lembra do outro vídeo que eu falei lá atrás, eu não sei o que faz rolar, ela não é perênia, é uma planta que vai durar anos, perênia é que não vai durar nada, porque tipo assim, ela precisa da semente para dar de novo, a primavera não, ela é, ela é por estaca, você vem aqui, ó, vou pegar, ó, peguei aqui, peguei aqui mamudinha, coloquei aqui no, no lugarzinho, ela vai dar de novo, então, ela não é perênia, diferente do ciclame, da begônia, e algumas outras plantas que a gente vai falando do, conforme vai seguindo o tempo aí, tá bom? Uma coisa importante, você tem a sua planta na sua sacada, ou na sua garagem, nunca pode ela antes de junho, sempre em junho, tá bom? Depois que ela deu a flor, caiu as flor, caiu as folhas, porque ela fica seca, você acha que a sua planta morreu, e ela não morreu, ela só caiu as folhas, aí você vai lá e, você pode podar ela, ou não pode podar, não precisa podar, mas se você quiser podar ela, só pode podar ela em junho, mas isso é um outro vídeo, esse vídeo aqui, como você cuidar dela, você vai pegar e colocar água, um dia sim, um dia não, né? Se tiver um pratinho aqui, ó, opa, um prato, ela tá na sua sacada, ela tá na sua garagem, né? Você colocou água, muita água, duas vezes por semana, é o que eu recomendo, duas vezes por semana. Por que eu recomendo duas vezes por semana? Não deixa a água no prato, tá bom? Duas vezes por semana, vai dar trabalho pra você, mas é muito gostoso. Aí você tira a água e joga fora, ó, tira toda a água e joga fora, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo, como você colocar ela no jardim, como você pode podar ela, e a época que você pode podar ela, só em junho, tá bom? Não pode podar a maioria das plantas antes de junho, é uva, primavera, azalea, é outra coisa, tá bom? Esse é o segredo da primavera, não tem muito mistério não, se você colocar água nela, ela vai crescer, você vai querer botar outro vaso, aí você vai fazer um outro vídeo, que vai ficar muito mais longo, de como você pegar esse vasinho aqui, e plantar num vaso maior, ou numa jardineira, tá bom? Ou plantar ela no jardim, e quando podar ela, sempre, em junho, e o dia, eu vou falar depois pra vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Segue a gente no Instagram, deixe seu like, like ou link? Like. E siga nosso canal, aperta o link e receba as notificações, pra dar uma moragem pra gente. Se você tiver alguma dúvida, ou sugestões, escreva aqui nos comentários, porque vamos responder tudo, fechou? Fica com Deus, espero ter ajudado vocês. Mas vai ter outro vídeo aí, da primavera, que é muito complexo. Primavera, as pessoas querem botar na varanda, nessa cara, não dá muito certo. Tá bom? Fica com Deus, espero ter ajudado vocês.